Olá! Tudo bem? Tudo bem? Hoje, é um trazeiro mais que eu nunca consegui no canal Olha o trem que é chupando gelo com bastante sonzinhos molhados para quem gosta assim como eu então vamos lá eu vou fazer alguns gatilhos com o copo o gelo, a água espero que vocês gostem não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito e deixar o seu comentário para mim eu gosto muito de ver o que vocês estão achando dos vídeos, tá bom? e obrigada por estar aqui hoje vamos lá gelo, 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 gelo eu vou te dar um pouco de momento meu amor está ali O que é isso? Eu tirei um pouco 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 Eu tirei um pouco